não tem o compromisso com a realidade. Que é o que eu estava conversando com o Renato no outro dia, que a gente falou dessa questão da inteligência artificial. Porque se você já parte para o caminho da inteligência artificial, você já está assumindo que você não quer um compromisso com a realidade. Exato. Porque o nosso debate era assim, até onde vai o digital, ou a inteligência artificial na criação de imagem, e se isso pode ou não acabar até com a carreta da fotografia. E eu tenho sido muito reticente, eu falo assim, não vai acabar com a fotografia. Porque o papel da fotografia é registrar a realidade. Sim. Desde quando ela surgiu, lá no começo... Ou ela registrar a realidade segundo o olhar do fotógrafo. Exato, exato. E aí não tem o olhar do fotógrafo ali, o seu, do Renan. Não, ali você tem uma liberdade de criação, entendeu? Então, se você tem toda essa liberdade de criação... A emoção, entendeu? A emoção, você já está saindo da realidade. A emoção não deu. Agora, você pode, sei lá, pegar uma capa do Duran e transmitir uma emoção aqui, mas assim, é uma foto, é uma pessoa real. Agora, você pode fazer outras coisas a partir do momento que ela não é real. Então, assim, você tem a liberdade criativa... Então, vira... É, ela já vai no caminho da arte, né? Ela vai mais para o caminho artístico, lúdico. Vai no caminho da arte. E eu estou gostando, sabia? É. Eu estou conhecendo artistas digitais. E vendo que coisas que seriam inviáveis, às vezes, na realidade, podem acontecer... Ah, isso é legal. ...muito bem na... Aí, por quê? É... Eu tenho um amigo que está fazendo um trabalho com muitas crianças, só que ele está criando crianças na inteligência artificial pela dificuldade que você tem em termos burocráticos. Sim. Juizado de menores... Alvará e tudo mais. Alvarás e uma série de coisas. Então, esse trabalho, ele está fazendo com crianças criadas na inteligência. E pela novidade de criar, né? Imagens, né? Imagens humanizadas em figuras com elementos de outros... Eu não sei muito como funciona essa coisa da fabricação. Eu também não. poderia fazer com crianças reais, por exemplo. Então, ele está... Já virou fantasia. Já virou algo ali de arte. A Vogue Itália desse mês foi toda feita com inteligência artificial. Tabela Hadid na capa. E ela está num cenário completamente absurdo. Coloca pra gente aí. É. Vogue Itália de maio. Num cenário completamente absurdo e que não teria como montar. Então, eu acho que é justamente isso. Você consegue trazer o ficcional, o lúdico, o artístico. Até com uma junção da fotografia. Isso. Eu acho que você pode fotografar da modelo. Vai virar muita coisa interessante. Só que a gente tem que ter esse desapego de retratação da realidade. Sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto de entendimento de qualquer pessoa que pense hoje em inteligência artificial. Exato. A partir do momento que você está numa inteligência artificial, você já não está dentro de uma realidade. Obrigado.